Olá meus amores, tudo bom? Esse é o meu filho Noah, eu vim aqui postar algumas fotos que eu consegui da vitrine 2 de 2018 Só que assim, as fotos não tão boas, tão cortadas, a partir do Béa não dá pra ver os níveis, tem preço cortado Mas enfim, eu preferi mostrar essas fotos pra gente matar um pouco a curiosidade, melhor que nada, né? Música 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 E aí, vocês gostaram? Como eu falei, não tá muito bom, mas assim que eu conseguir fotos melhores, eu faço um novo vídeo e posto pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra receber o aviso quando eu postar o novo vídeo com as fotos com melhor qualidade E dá um like no meu vídeo também, fiquem com Deus Bom dia, boa tarde e boa noite Beijo Música